Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês algumas comprinhas de farmácia que valem muito a pena. É claro que esses produtos não são encontrados só em farmácias, são encontrados também em supermercados, nas plataformas digitais, como por exemplo na Shopee. Inclusive a maior parte desse aqui eu comprei na Shopee porque eu tenho muita preguiça de ir aos lugares porque eu tenho que lidar com pessoas, com vendedores. Eu não tenho muita paciência, eu gosto de escolher as minhas coisas livremente, sem interferência de ninguém, por isso que eu prefiro fazer as minhas comprinhas aqui no conforto da minha casa. Pra abrir esse vídeo eu já trouxe o álcool em gel Giovanna Baby Classic, aquele com o mesmo cheirinho do perfume clássico, rosinha. Eu não abro mão de ter esse álcool em gel aqui em casa, aliás, aqui em casa, lá no estúdio pra atender as minhas clientes, inclusive quase todas elogiam. Então fala, nossa, que álcool mais cheiroso. Tem pessoas que nunca elogiam nada, né gente? Mas tem pessoas que fazem questão de elogiar e esse álcool em gel é extremamente elogiado. E pra vocês verem o quanto que eu amo esse álcool em gel que eu tenho, o que está em uso, eu tenho mais esses dois backups. Eu amo demais, ele é um álcool em gel que é extremamente cheiroso, mas não é aquele cheiro que incomoda, aquele cheiro, sabe, que pode até, tipo, brigar ali com o seu perfume. Não, ele é um cheiro que fica nas mãos, mas é um cheiro muito suave, um cheiro muito delicado, que traz ali aquela sensação de conforto, de paz. Bem característico desse tipo de cheiro, né, de coisa ali que remete a coisas de bebê. Outra super vantagem desse álcool em gel é que ele não deixa as mãos grudentas, porque tem muitos álcool em gel que deixa a mão, assim, parece assim que tá mais suja, não é verdade, gente? Então, assim, pra mim esse álcool em gel é sem defeitos. Ali no primeiro momento a gente pode até achar que ele é caro e tudo mais, mas quando a gente usa esse produto, a gente vê que ele realmente vale cada centavo. É lógico que eu vou preferir comprar numa promoção, né, num preço mais abaixo, mas se eu não encontrar nenhuma promoção, eu compro ele no preço que estiver sendo vendido, porque realmente vale muito a pena e ele rende demais. Outro produtinho de farmácia que vale muito a pena é esse shampoo da Salon Line, o SOS. Tá vendo aí o nome, né, eu não vou falar porque o YouTube demora mais pra analisar o vídeo da gente, quando a gente fala essas palavrinhas assim. Então, vocês estão vendo aí, né? Gente, esse shampoo é simplesmente maravilhoso. Não é, nossa, que shampoo, cara de profissional. Não é, mas é no sentido, assim, de um shampoo comum que a gente encontra facilmente, tanto em farmácias, quanto em supermercados, quanto nas plataformas digitais. Tem um preço bem ok, não é dos mais baratinhos, mas também não é um shampoo caro. Ele tem um cheirinho de limpeza delicioso e a performance tanto no meu cabelo quanto no do digníssimo é excelente. Aí, por falar em digníssimo, esse shampoo é dele. Ele ama esse shampoo. Às vezes ele nota que o cabelo dele tá caindo mais, então ele fala que é só comprar esse shampoo que ele usa e rapidinho já acessa aquela queda. Ele gosta muito desse shampoo. Os favoritos dele são da linha Clear, por conta do cheiro, que é realmente, os da linha Clear são muito mais cheirosos e, geralmente, os homens gostam, né, mais daquele cheiro lá. Mas, depois do Clear, esse daí é o shampoo favorito do meu digníssimo. É esses aí, dessa linha SOS que vocês estão vendo aí. Outra comprinha de farmácia que também vale muito a pena é esse sabonete da Tracta. Aí tá dizendo que é sabonete corporal em óleo para banho. Eu uso principalmente no meu rosto pra tirar todo aquele excesso de oleosidade. Eu acho que ele limpa profundamente. E pra maquiagem não tem nada melhor do que sabonete em óleo, tanto esse quanto o da Nivea. E óleo mesmo, tipo óleo de coco, é muito bom. E aí, ó, o que eu mais gostei nesse da Tracta é porque ele vem com essa válvula que facilita muito pra gente tirar o produto daí, né. Quando falo que ele é um sabonete em óleo, ele é em óleo mesmo, assim como o da Nivea. Se você estiver com a pele seca, você passa ele nas mãos ali seca, é óleo puro. Porém, a mágica acontece quando a gente molha, quando a gente coloca o sabonete em contato com a água, que ele emulsifica e vira um sabonete bem cremoso. Mas pro rosto ainda assim não fica nada oleoso, limpa em profundidade, inclusive dá até o efeito rebote. Por isso, você precisa, se você decidir lavar o rosto com esse sabonete, é ali. Saiu do banho ainda com o rosto molhado, você já vem com creme de hidratação pro rosto, porque senão dá o efeito rebote bem forte. E no corpo ele faz uma limpeza também bem delicada, bem gentil, bem suave. Deixa até aquele toque de hidratação, mas não se engane, ele não substitui um hidratante. Ele vai ser só um sabonete, tá? Ele só não vai ressecar o seu corpo tanto quanto os outros. Já no rosto, ele dá um efeito totalmente contrário. O rosto fica com a pele bem seca mesmo, por isso, mais uma vez, hidrate o seu rosto ainda com a pele molhada após esse sabonete. E por falar em sabonete, está aí o sabonete da Dove. Esse que eu tenho aqui é o de carité e baunilha. Eu não acho que tenha cheiro de baunilha. Lembra ali aquela vibe de carité, é castanhado, ele é bem adocicado, bem cremoso. Mas aquele cheiro tradicional de baunilha, eu não sinto. Já vi outras pessoas falarem que sentem, mas eu não sinto. No entanto, ainda assim, é uma delícia esse sabonete. E ele também tem aquela proposta de ser um sabonete que ele tem ali aquele efeito hidratante. Assim como o outro, pra mim, ele não substitui um hidratante de pele, por exemplo. Mas ele vai fazer uma limpeza mais gentil, uma limpeza mais suave, que você não vai sentir a pele repuxando. Esse daí se encontra tanto em farmácias, quanto em supermercados, nas plataformas digitais. E eu acho que vale muito a pena. Outra comprinha de farmácia que vale muito a pena são os antitranspirantes da marca Adidas. E ali, por ser da marca Adidas, eles têm um preço normal. O preço deles, pra mim, é bem parecido com os outros. E são de excelente qualidade. Todos que eu já usei, todos que o Digníssimo já usou, são de excelente qualidade. Esse daí, por exemplo, ele tem um cheirinho bem neutro, no sentido assim. Eu não acho nem cheiro de homem, nem cheiro de mulher. É cheiro de desodorante cheiroso. Eu tenho preferência por desodorantes, antitranspirantes em creme, por conta da alergia que eu tenho. Esse gászinho dos desodorantes, que se eu esqueço e inalo um pouquinho, um dele, eu acabo passando mal, assim, no sentido de ficar tossindo muito, muito, muito. Aquela dor, sabe? Na garganta, no pulmão. Mas, enfim, são de excelente qualidade. Eu recomendo muito pra quem gosta de antitranspirante aerosol. E falando em antitranspirante, esse daí da marca Herbissimo. Aliás, os antitranspirantes da marca Herbissimo em creme, pra mim, são excelentes. Eu já usei diversos dessa marca. Eu tenho esse daí, mais uns 2 a 3 aqui de estoque, porque eu não fico sem esses antitranspirantes. Eles deixam a axila, assim, com aquele toque de hidratação. Eles controlam bastante a transpiração e os odores da transpiração também. E tudo isso sem manchar a roupa. Eu ainda não tive nenhuma roupa manchada depois que eu comecei a usar esses antitranspirantes dessa marca. Que eu acho simplesmente maravilhosos. Pra mim, valem muito a pena. São muito baratinhos. Eu olhava pra eles com desconfiança, justamente por conta do preço. Mas a gente não deve julgar os produtos pelo preço. Porque, às vezes, um produto caro não vai ter tanta qualidade. E um produto baratinho vai nos surpreender. Outro também da Herbissimo que eu tenho é nesse formatinho aqui, que é o formato twist. Ele é um pouco mais caro em relação ao outro. Mas eu achei que vale muito a pena, porque a gente tira essa tampinha. Gira um pouquinho e já pode aplicar nas axilas, porque sai uma quantidade ali. É o mesmo creme, tá, gente? É o mesmo daquele do potinho. Só que nesse frasco aí, que é bem mais fácil da gente usar. E como vocês viram aí, essa parte solta. E a gente consegue recarregar esse frasquinho aí com o conteúdo daquele potinho menor. Então, pra mim, isso já vale o preço dele. Que a gente pode manter esse daí e ir comprando os potinhos menores pra recarregar. Ainda na marca Herbissimo, outra comprinha de farmácia que a gente gosta muito aqui em casa. É esse talco Herbissimo. Eu acho ele muito melhor do que aquele tradicional, que acho que todo mundo conhece, que é o Barla. Se você é uma pessoa que usa bastante calçado fechado, seja pra trabalhar, seja pra praticar exercícios físicos. É sempre recomendável que a gente use esses talcos aí, porque eles absorvem um pouco do suor. E ainda previnem odores. Esse daí, pra mim, é simplesmente melhor do que o Barla. Eu acho que a gente precisa aplicar uma quantidade menor e ele rende mais. Sem falar que ele tem um cheirinho bem gostoso, que deixa assim, sabe, aquele cheirinho de talco no nosso calçado. E aqui em casa, tanto digníssimo quanto eu, gostamos muito desse talco aí. Outra comprinha de farmácia que eu acho incrível é esse sabonete da marca Bepantol Derma. Que diz aí que é limpeza delicada, geofacial diário, pra pele normal, a seca. Que promete remover o excesso de oleosidade, mantendo a hidratação natural da pele. É sem perfume, sem parabéns. E tem a fórmula livre de sabão. Mas não pensem que ele não vai limpar a pele. Não pensem que, por exemplo, ele não vai fazer espuma, porque ele vai sim. Ele faz uma espuma bem cremosa. Gente, é uma delícia. Uma delícia na pele. Então, se você tem a pele sensível, a pele ressecada, eu recomendo bastante. A minha pele é oleosa, e mesmo assim deu certo pra mim, só que principalmente no tempo que aqui em Goiânia tá muito seco. Foi assim, fundamental pra eu manter a minha pele ali mais equilibrada. Ele não tem de forma alguma aquele efeito rebote ali após a limpeza. A minha pele fica bem equilibrada por horas após o uso desse sabonete. Não fica nem seca e nem oleosa. Outra comprinha de farmácia que eu não abro mão. São os removedores de esmalte da marca Pharmax, porque eles são sem acetona. Então, eles danificam muito menos a nossa própria unha, quanto as unhas de gel. É até recomendável quem usa unha de gel usar o removedor ao invés de acetona. Eu estou mostrando esse frasquinho aí, porque eu tiro o conteúdo do removedor. E coloco aí dentro, porque fica mais fácil por causa do spray. Então, eu prefiro colocar assim. Eu escrevi acetona, porque qualquer pessoa que ver isso daí vai saber que é uma acetona. Inclusive, o frasquinho tá até sujo do próprio esmalte, mas enfim. Então, pessoal, esses aqui são os produtinhos. As comprinhas que a gente pode fazer em farmácia, não só em farmácia, vocês sabem. Mas enfim, que a gente encontra facilmente nas farmácias e que eu acho que valem muito a pena. A maioria aqui são tudo coisas bem baratinhas. E por menores ou maiores que sejam os preços, vale muito o investimento. Se você já usou algum desses produtinhos que eu mostrei aqui, deixa aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou. Porque quanto mais pessoas deixarem aqui os seus relatos, mais fácil será pra gente ajudar uma ou outra pessoa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu desejo que todos nós tenhamos um final de semana muito tranquilo e muito abençoado. Obrigada por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.